Eu sei que essa coisa é um artífato cultural grande. Mas é ruim para a comunidade. Eu acho que é um artífato cultural. Eu acho que é um artífato cultural. Precisa alguma companhia? Ah, eu acho que você melhor ajudar os outros. Procurem eles longe daqui como possível. Entendi. Entendi. O que seria nesse jogo sem o show-off? Devil May Cry 2? Exato. Exatamente isso que seria. São 18, o destruidor. Vamos lá, confrontar o salvador. Vamos lá, eu não lembro como era essa boss fight. Vamos lá, deixa eu ver. Você destruiu a porta do Hellgate. Sim, meio que... tachou a vista. Então... Você está indo para uma luta agora ou o que? Você viajou para tentar me lutar? Você nunca poderia tocar o poder do salvador. Parece que você está descompensando. Além disso... Eu não queria que você tenha um risco em sua cabeça por me olhar. Ciência! Não, não. Você não quer que você tenha um risco em sua posição. Como é que você... Eu não quero que você tenha um risco em seu risco. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, você está pronta para comer suas palavras? Tch, ele falou que eu não ia conseguir tocar na parada? Toquei! É, você viu? O papo assim vai abrir espacate, velho O papo é foda, velho Parry isso, seu f***ing casual Hum, a verdadeira forma deve estar dentro Parece que é preciso para mim cuidar do gulho aqui Para utilizar o estilo Dark Slayer Para selecionar ele, pressione o botão do estilo selecionado duas vezes Para lá, olha Eu acho que a gente tem que acertar as joias, se não me engano É algo assim Calma ai, eu vou lembrar, não precisa falar como é que é não, para quem lembra ai Eu vou lembrar como é que faz Tem algum lugar específico aqui, velho Tem algum lugar específico aqui, velho 프amos Aqui, kia Sim Outro É isso mesmo? É só bater na mãozinha? Agora eu tenho que achar o lugar que está jóia para bater. Eu tenho essa aqui primeiro. Ah, o bicho pegou ali! Nossa, não creio! Ninguém tinha visto que tinha aquela foto desse bicho aqui! Nossa, cara! Eu odeio esse peixe desgraçado! Por isso que eu não como peixe! Eu mato ele! Manda de volta! Manda de volta, manda de volta, manda de volta! É, não sei, eu imaginei que ele ainda está desmaiado. Não é para... é para cá, não! Para cá, para cá, para cá, para cá! O laser está aqui! Bom, deu para destruir uma! Mas falta muito ainda! Dá licença aí, meu caro! Faz amizade com o dólar lá do God of War, mano! Para de mexer o saco! Para de mexer o saco! Aí, aí, aí! Não consigo bater! Calma! E a mata, acredito, seria uma das mais apeladas desse jogo! É muito forte, velho! Mas, pô, é o Virgil, né, velho? O que você esperaria do nosso querido Virgil? Só que, ó! Pring! Ah, não destruiu, velho! Tá, foi duas... Eu odeio esse povo, velho! Aqui, 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 aqui! E outro! Também que ele tira um sono mó pesado, né, velho! Ali, ali, ali! Acorda não, caralho! Aí, foi mais um! O outro que falta! Ah, eu esqueci algum! Qual que eu esqueci? O braço direito! Tá! Seria um sono de pedra? Sim! Podemos dizer que ele dorme igual uma pedra! É daqui que vem a expressão, inclusive! Ah! Calma aí, mano! O cara... O cara seguiu meu laser, velho! Não dá pra ir por aqui mais! Tá lá! Tome, 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 tome! Tá! Braço direito, hein! O que falta! Braço direito, cabeça e peito ali, ó! Braço direito! Cara, que isso aqui é indesputível! A velha... A velha... Ai, caralho! Esse bicho não tava aparecendo até agora, velho! Que ódio, parceiro! Que ódio, parceiro! O que realmente apa-lozinho? Lo que eu te Corporal... Vem? Ovo! Wat orde! Ovo o que tenham们io onto-defin, Intro! It's Quem teve a ideia de colocar aquele bichinho que me leva pra outra dimensão Não deve ser uma boa pessoa Calma aí meu, deixa eu achar o laser aqui Quando a gente briga, calma aí Cover, cover É, não dá pra pegar cover Toma Vem tentar me dar um beijo, tomou Tá aqui Tá aqui, quebrou Fiquei aqui agora, vai, vai, vai Falta o outro ombro agora E rapaz, ah tá Será que consegui chegar na tua ombro até? Na real eu já estou meio perdido Já destruiu o que está ali Foi o que eu destruí agora Como é que eu vou pegar a visão do outro ombro? Caralho velho Ombro esquerdo, não tinha como pegar a visão dele Largue Ah, assim que é É assim que eu chego em você então Top 10 estratégias feitas sem querer Eu não vou dizer que foi sem querer, foi calculado né velho Calculado, foi calculado 100% calculado, intencional Tava só testando vocês Agora o bicho vai ficar puro, eita ferro Socorro Agora eu não lembro o que eu tenho que fazer não velho O bicho está ali no modo Dragon Ball Agora eu vou deixar para o botão do outro ombro Qual que eu tenho que fazer? Fala só Fala só Essa é a sua Muita Olha só Tô Que isso Que isso Que isso Que isso Eu acho que é o que é isso... Vá! Não, não é? Vamos lá! Em vez de pegar uma onda! Tô! Vá! 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 Eu tenho que fazer um pouco de trickster, acho que dá para acertar ele com a Yamato aqui, ai ele quebrou esse aqui também, tem que achar ele com a Yamato Opa, e ai testinha? Flam! É, ali é muito bom de bater nele, tem que achar um lugar que ele faça essa subida ai Você precisa achar uma plataforma que ele vai subir de novo igual daquele jeito lá, ai dá certo Lá vem ele dar um chute Essa aqui, sempre essa aqui Ele sobe aqui ó Não é essa? Enfim, é aquela ali, eu tenho que ficar indo e voltando nessa aqui até ele fazer essa subida pra dar dano É, no caso não é esse negócio aí Corra, Frollo Baggins! Corra, Frollo Baggins! Vem a cá imediatamente Vem a cá imediatamente Só se você não vir deixar eu te bater fica difícil cara Tem que te matar na bala igual é o Mundus Aí, 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 agora vai Ficou tonto, ficou tonto YOLOOOOO! Mais uma Yamato Mais uma Yamato Flau! Acordou E aí E aí E aí Eu tô ligado, o Y tá falando pra eu usar a Pandora mesmo É que a Yamato não gosta dela, velho Sei lá Acho que não combina com o estilo do Dante E aí Essas armas gigantes explosivas Ah, velho Não, não, deixa eu chegar aqui Deixa eu ver É, tô no lugar, vem cá Vem a cá criatura Não pode Não pode, hein? Ó Você não pode Por esse bicho levanta minha coluna e chora por ele Justo O cara lutou MMA, velho É, é foda Eu vou uma pra cá só por garantia também, né? Mas o lugar pra bater é aquele ali, velho Aí, volta pra lá agora Yuhuuu Mas aí ele não sabe brincar, né, velho Você pode parar de bater e fazer seu movimento pra eu te bater? No caso Não é você que tem que ganhar a luta não, boss Sou eu que tenho que ganhar Você não precisa brincar Onde eu caí? Onde eu caí? Onde eu caí? É agora, é agora Showdown, showdown Nossa, não creio que ele não morreu, velho Não creio, velho Oita porra, oita porra Ai, 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 ai Eu nunca fiquei com tanto medo da minha vida, velho Nós dois estamos quase, velho Nós dois estamos quase, velho Nós dois estamos quase Ei você, vem a cá rapaz Não, vem não Vem a cá rapaz Eu vou matar na bala em, eu vou matar na bala E aí Gutrich, boa tarde Eu vou dar bala em Eu vou matar, ih caralho, corre, 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 Dante, Dante! Vou dar bala Tá quase, vai morrer na bala Não quer vir aqui, vai morrer na bala, velho Pô, que isso, velho? O cara fez um movimento incrível ali, velho Dioga, sei lá Aí não, aí não, aí o cara desligou o negócio aqui, velho Morreu, 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 morreu Morreu, morreu, morreu 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 Mesmo o Yamato é poderoso em oposição ao Senhor Se o externo se desligue Top 10 Físicas Então você tem que sair daqui do interior Então você tem que tirar aqui do interior É, estilo combate perereca ali, velho O tempo de acordar, filho Você está perdendo tudo o divertido Vamos lá, Nero. Yashi, obrigado pelo follow, seu muito bem-vindo. Ih, acho que é gringo, hein? Hello! Pois é, velho, teve atravessado ele, mas todo mundo do que é empalado em Devil May Cry tá safe, velho. A roupa é anti-empalações, velho, todas. Fica o que você tem que fazer, filho, porque eu vou enviar esse cara em uma via de um caminho para o inferno. Não se preocupe. Ah, assim era bem mais fácil, ó, não deixa eu fazer essas coisas aí, ia ficar mais legal. Eu vou fazer isso feito. Boa sorte, filho. Missão 19. O sucessor. De volta ao Nero agora. Acho que não tem mais pra comprar, nossa, tô com 27 mil pontos aqui pra gastar. Socorro. É que todos os pontos que você ganha com o Dante, ele converte pro Nero depois. Showdown não precisa. Esse visual do Dungeon é um dos meus favoritos, velho, é muito legal, velho. E nós vamos lá pra um lugar nojento. De novo o dado? Corta o dado igual o Dante fez, mano. A escada para o céu, o inferno, sabe como controlar isso muito bem. Seu progresso e desejo de mover o outro era necessário. Seu destino será decidido, bate na gente, seu progresso será negado. Vai, então não é pra eu bater? Pronto, não bati, só dei um tiro. É, foda que esse aqui tem que... Tem que tirar exatamente o valor, velho. Vamos ver, tenta pegar uns 6 em cima ali. Ver se a teoria que fizer falar do outro live tava certo. Virou monopoli, pois é, velho. Agora precisa de um 2, hein, velho. Deixa eu ver, ó. 3, 5, 1, 4, 2. É, foda que o 2 ele não tem uma ordem de quando ele vem. Calma lá. Ou é 4, 2 sempre? Deixa eu ver. 4, 2. Toda vez que vier um 4, vier um 2 depois. 4, 2. Ah, velho, eu apertei o 2 ali, mano. Sacanagem. Foi 4, 2, mano. 4, 2, mano. Que saudade que eu estava de usar a luvinha. Ah, top 10 puzzles chatos. 6, 1. Não, agora foi o 6, 3. Pô, é sacanagem. Ok, peguei o atalho, foda, deu certo, deu certo. Não vou reclamar, deu certo. Para de mexer o saco, a estátua. Tomei, tomei, tomei. Eu odeio essa estátua dourada. Eu quero acabar com a vida dela. Vai tomar voadora, hein. Vai tomar voadora, que é chata. Voadora, é a hora. Surpresa, mofogger. Tudo planejado, velho. Sempre planejado. Assim como agora, aqui, ó. Que vai ser outro andar. São vários andares que estão chegando lá em cima desse puzzle. É, mais um. Aí, ó. Planejado, sem olhar, velho. Planejado. Sem olhar. Você nem olha. Você só bate, velho. Aí, ó. Repara, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cê é louco. Nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu faço isso. Oi, oi, oi. Ah, ele deixou escapar do Q3. Pois é, tem que pegar a vida mesmo na próxima. Fora que esse ele vai enfrentar todos os bosses. É igual a 19 do terceiro jogo. Vê de novo. Cê pode morrer, velho. Cadê, velho? Apaga aí, mano. Tá apagando. Apaga aí pra usar a luvinha, na moral. Mano, eu gosto. Aí, sacanagem. Pô, ele apagou e acendeu sem delay, velho. Deu nem a experiência da gameplay pra eu brincar, velho. Aí, fudeu também. Estão morrendo para o primeiro boss do jogo. Tudo porque ele não deixou usar a luvinha nele, velho. Aí, ó. Ferra, bicho. Senhor, pobre Zack. Poderia vir a falecer e deixar eu subir essa maldita partida de banco imobiliário do inferno? Né, velho? Pô, muito chato, cara. Preciso de uma vida urgente agora. Se é que existe alguma. Ali, no canto. É, talvez não seja o suficiente. Mas enfim, né? Sem pensar. YOLO! Um, dois, três. Aí, tá bom. Vamos em órbita de vida. Mas era pra mim. Ah, o órbita de vida caiu lá embaixo, mano. Vocês viram o órbita de vida caindo lá, velho? YOLO! Dois. Um, dois. Mais órbita. Aí, mais cura. Criei o quatro que eu tinha batido, mas tudo bem, velho. Mais vida aqui. Aí, depois cheio bastante. Obrigado, dado. Você salvou minha vida. Literalmente. Nossa, mano. Ô, quem é esse cara jogando, velho? Aí, ó. Um, dois. Próximo. Cê é louco, cara? A estratégia é... Não tem estratégia. Ah, eu tô sem demônio do demônio, velho. Eu tô sem negócio de demônio, eu tô sem negócio... Não tô nada. Eu tenho um item. Vou usar ele agora. Para quebrar isso. Aí. Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Ah, velho. De novo, não. Na moral. Ah, esse fodeu, mano. Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? Não perdi toda minha vida nessa pôr, cê sabe? O sapinho está bem mais resistente agora, velho. Não é real que o Dante dá muito mais dano, velho. Aí você volta para o Nero e fala, caralho, Nero, você é um bosta. É isso que eu queria fazer no outro, que ele não deixou. Toma, 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 toma. Corre com o sapo do poço puto. Não fuja sapinho, eu vou atrás de você. Vamos dançar? Quando ele deixa usar a luva é bem mais fácil. O Nero tem o bracinho de coçar cu, para que dano? Exatamente, o dano dele é o bracinho de coçar cu. Na verdade eu já estabeleci aqui na live de ontem que esse braço dele é devido ao crush kitty dele. YOLO! Acho que é o que está em cima mesmo, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mano, estamos deitando nesse negócio do dado até agora, hein? Essa missão, se você tiver sorte, você acaba ela muito rápido. Se pegar um três agora, sucesso, hein? Um três, um três. Fui! Ah, velho, meu c... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nada. Então foda, só bate. Foi quase, foi quase. Um, dois seria bom. Ae, dois. Para onde a gente vai, será? Dois. Brabo. Deu certinho aí, calculado, Vinicius. Ô, Vinicius. Calculado, cara. É tudo calculado nessa live, velho. É tudo calculado nessa live, velho. É tudo calculado nessa live, velho. Como assim, velho? Maldita era venenosa! Espera, espera! Perrrm! Perrrram! 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 Quem pode lutar? Slava os ossos YOLO Acho que morreu, hein Morreu Oh yeah, boy Até bugou no ar, né Foram todos Aí, deitamos a parada Ah, não foi todos não Caraca, tem mais, velho Qual que vai ser o último? Dante? YOLO Um, dois, três, quatro, cinco Ah, não é possível, cara YOLO YOLO For the winning, mano MEGA ATOMIC BUNSTER GOLPE DE ZANGUIFE GOLPE DE ZANGUIFE TEM PARA NINGUEM ELE ELEGAR ELEGAR TEM POR ELEGAR GOLPE DE ZANGUIFE ELEGAR 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 ESCALA ELEGAR Opa! 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 Diz que você não invocou esses peixes aqui! Eu vou morrer! Não pode acontecer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O que você tem que fazer? É hora de parar! Eu vou morrer! 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 Eu vou morrer!